Quer ver o rap crescendo, mas tudo aqui te incomoda Se um rap fizer sucesso, você joga e chama de moda Porra, porra, e é por isso que eu sigo pouco Aí, é o dia improvisando Se for pra improvisar, meu pé é assim, já começa um disco lachando Aí, você não é da gama Camisa gladioculada e cê não pega uma dama Uma mulher diferente, eu tô fazendo um trocadilho É o dia inteligente e se aperta um gatilho Porque esse freestyle não me interessa Aí, se fosse, então você vai te faltar uma tensa Eu fui menor, tô te gastando Pra você ver que é o dia que está improvisando Aí, você não é eficaz Você é pior do chatejo de cu, cê vai dar esquerda pra trás Pra você ver que eu sou eficiente É o dia que eu tenho certeza do freestyle Não fica dependente Porque esse aí não tá à tona Cê pode ser à tona no freestyle e hoje a torre desmorona Foi, foi, cheguei, encostei Eu pego a rainha no freestyle que Eldinho é o rei Aí, parceiro, eu não me calo Rei, rainha, dama e você senta pro cavalo Direito de restroição desse belê Pedeu dan-dão Da destra do dom-dom Pedeu de redão-dom-dom-dom-dom-dom-dom Esse é Aldino, ele é rei Morri mono, com certeza Salve trampa, chufejão Aqui o rei da coca do preto Se liga só no meu papo, eu vou mandando o verso cantado Eu Johnny, se liga só nesse verso do lado Você tá ligado que eu pego mulher e eu não sou do nex Ah, não faz isso é muito teatro, claro, não faz sexo Aí acorda, ele matou em segunda Ah, tanto tempo que ele não deu a bunda Por isso eu tô gritando, se liga no meu papo, esse é meu Mano Loutin Aí, eu rimo na moral, eu digo que valeu Azeca Urubu, inimigo do pica-pau Mais 45 segundos, eu me senti, né? DJ-a Aí, aí, meu papo é sério Aí mulher tomando agora sem mistério Sabe por quê? Eu tô improvisado Seu cabelo tá mais falhado que a porra do meu disfarçado, né amor? Eu não te explicar, se liga no papo, eu vou ter que te amassar Sabe por quê? A minha ideia é muito rouca, que não chega isso Tá feio que Johnny de boca, né amor? Você só é como ele mexer, que não chega, no culo, ó Deixa o biquinho, cê não dá cofa Igual do amiral te mamando, meu amor Não, não, eu te ganho visão É isso que eu achei, não, eu me informe a ação Não, 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 não Não, 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 não E eu te ganho só, não, meu pão, meu provisão Isso que eu fui levado aí, e é por isso que eu levo a minha sonha pra casa O urge três? Eiro! Mo... Mo, mo, mo! Maradona! É disfarçado não, cê ta cagando Se isso foi disfarçado, seu cabelo tá disfarçando Pra você ver que é disfarçado É dia inteligente, meu parceiro e não ta pronto por copγά Aí! Parceiro é sem gracinha Cê loia tanto de cantar Que eu lembro da tarélziquinha Cinco dentinhos foram passear Na boca do Pelé, eles foram lá Jota do Vídeo que gritou Ha, 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 ha E quatro dentinhos sobraram lá Aí parceiro, vou te falar É o dia que você vai parar gostar Aí parceiro, eu não me engano Seu dente tá falhando, faz o formato de triângulo Porque nego te usa e abusa Pra calcular o seu dente só com o cão com o dedo e a blusa Vamos pelo regulamento Barulho para quem gostou mais da rima do MC Pelé Barulho para quem gostou mais da rima do MC Pelé Barulho para quem gostou mais da rima do MC Pelé Barulho para MC Pelé Barulho, 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 Barulho! 4x4 como é de costume na batalha do funk Aí, Peré, você não é sujeito homem Você parece um camaleão, se cabe em frente, Júnior Eu chego no freestyle e com certeza agora eu te abatalo Tchau, 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 aí, aí Olha só você mais feio que eu uso do macu Tirou o boné Ainda não vou te gastar Chego pra caralho, olha só que tá pagando Aí, deixa eu te explicar, deixa minha rima gostar E minha rima eu vou revê-la Você não é o MC Você gosta de cantar peoresinha e tentar uma vaga no Estrelas Com a cerveja Uma estrela negra Ai, que menor, vou te falar Eu fico juro, cinco dedos fora, eu passei Apoio do topo Aperastia Aí, meu parceiro, você não dá papo de cria Aí, não dá papo de cria Duvido, você manda um freestyle com a puta ideologia Você quer ideologia? Minha ideia é louca, a gente é o caralho Eu corto o golpe plantado em meio à boca Eu corto o golpe plantado em cima, eu mando a Remy Blanza Salve, salve pro cria Descer a própria chuvada Ele porta o golpe na boca e é deprimente Porta o golpe na boca Me esqueceu de porta a dente O foneiro lá Tá me esquecendo de volta É um dia eficiente do freestyle com a certeza Paga a história Aí, namorando, sapatinho, infamamente, marco o bloco E tu irmão tá prima, é bola pra mim E agora, é a sua experiência E você, volta a beleza e cadência Última batalha nessa fase Vocês decidem o seguinte Barulho para quem gostou mais da irmã do MC Pelé Barulho para quem gostou mais da irmã do MC Eldinho Mão pro alto e barulho para MC Eldinho Mão pro alto e barulho para MC Pelé MC Pelé é classificado Bebouro para quem gostou mais da irmã do MC Barulho para quem gostou Boa